Música Bom, aniversário do Cegente e do CCLI e um grande evento com duas palestras, uma delas, Dado Schneider, que vem aqui falar pra gente de marketing, comunicação e inovação. As coisas estão mudando, mas estão mudando faz tempo, né? O que mudou na mudança? Ó, a palestra fala disso tudo, mas o tronco é mudança. Eu falo basicamente de mudança por quê? Eu sempre fui publicitário e depois marqueteiro e depois consultor e eu sempre fiz pesquisa de comportamento. Então eu tenho 56 anos, eu trabalho desde os 17, eu pesquiso comportamento quase há 40 anos. E eu comecei a pesquisar a geração Z desde que ela nasceu, os nascidos neste século. E aí eu comecei a ter insights e isso eu trouxe pra palco, pra palestra, óbvio que pras aulas. Que é o seguinte, tem um tipo novo de ser humano no mundo e nós não estamos nos ligando nisso. E nós estamos ficando parecidos com eles, tá? São os nossos filhos e os nossos netos. São essa gente, eu não digo nem criança e adolescente, eu digo essa gente, essa gente que nasceu. E aí é o seguinte, nós todos aqui, e eu vou provocar a plateia, nós todos somos nascidos no século XX, regidos por conceitos do século XX, posturas do século XX e temos que viver num século para o qual não fomos alertados nem preparados. O século XXI que é complexo e essa meninada que tá nascendo neste século, tira de letra as coisas. Você vai gostar de um termo que eu vou botar ali, vou falar aqui, chama-se digeriatria. Foi eu que criei isso, tá? Foi um movimento que eu criei em 2009. Não, é digi de digital e geriatria de velhas. Por quê? Porque nós seremos todos velhos digitais. Querendo ou não, nós vamos ser velhos digitais. Então, Dado, muito obrigada e boa palavra para nós. Eu que agradeço, Mano. Obrigado, Mano. Bom, Daniel, são 14 anos de CCLI. Você começou lá, consultoria linguística, pioneiro. Isso nem existia, né? A gente nem sabia direito o que era. Aí são 14 anos de sucesso. O espaço tá lindo. E você cada vez com mais projetos. Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, são realmente muitos anos de bastante dedicação, bastante trabalho. O conceito de consultoria linguística, ele vem se consolidando. A gente realmente foi pioneiro na área. Hoje nós temos a liderança aí nesse mercado. Já temos bastante seguidores, inclusive. A gente é bastante feliz, né? Porque é uma área que tem crescido no nosso contexto. E a CCLI, ela busca sempre inovar. E estar à frente. Então, a nossa missão, ela prevê que a gente tenha sempre excelência nos nossos serviços. Que nós busquemos o resultado dos nossos clientes. E é isso que faz com que a gente, ano a ano, busque o crescimento. Busque o desenvolvimento da equipe. O desenvolvimento da liderança. Pra que a gente consiga impactar a nossa comunidade. Impactar a sociedade. Impactar as pessoas que precisam desenvolver habilidades com idiomas. Que é o nosso core principal. Bom, você ensina idiomas, né? Você ensina francês, você ensina português, você ensina inglês. Ensina vários idiomas. Mas você faz mais do que isso, né? Você faz uma consultoria, você faz projetos. Você ajuda em tradução, em livros, em projetos de site. São N coisas que nem eu sei, não sei dizer. É, na verdade, na área de idiomas, né? A gente tem a capacidade de atender qualquer necessidade que o nosso cliente venha a ter que se relaciona a isso. O nosso carro-chefe é a consultoria linguística. A gente tem um acompanhamento individual e personalizado de cada projeto. Com o foco em atingir o resultado de cada profissional, de cada cliente que a gente tem. Bom, qual que é o grande diferencial das escolas de idiomas, então? É, geralmente, né? A gente costuma dizer que uma escola de idiomas convencional, ela tem uma sequência de livros já estabelecidas. E depois que a Malu, por exemplo, escolheu qual vai ser a escola que ela vai estudar, ela não escolhe mais. Ela vai estudar aquela sequência de livros que já estão preparados. E a grande diferença de uma consultoria é que ela visa acompanhar esse aluno individualmente. E se você tiver algum problema com o seu projeto, com o seu desenvolvimento, e você nos trouxer a sua dificuldade, onde é que você está encontrando uma barreira, nós vamos juntos desenvolver uma rota alternativa para superar essa barreira e perseguir o seu resultado. Bom, então, parabéns pelo aniversário e pelo evento, né? Porque é eventão, né? É um evento grande. Hoje a gente lotou aqui o Paulo Moura, todos os convites esgotados. É muita satisfação poder realizar esse presente aqui para a nossa cidade. Bom, são 14 anos de empresa comemorados, como se deve, né? Em um evento empresarial com dois palestrantes maravilhosos. Se a gente já tem 14 anos, Ana? 14 anos, como passa rápido, né? Parece que foi ontem. E aí, com essa junção, CCLI, SeGente, por que essa junção? Porque a gente descobriu que a gente nasceu no mesmo ano e no mesmo mês. Que coisa! E aí, desde o ano passado, a gente resolveu, não, temos que comemorar, fazer um grande evento para comemorar essa coincidência e trazer coisas boas para Rio Preto. A SeGente, ela trabalha com educação corporativa, né? Ela dá vários tipos de curso, ela vem há 14 anos atuando em melhorar o nosso empresariado. Exatamente, desenvolvimento, desenvolvimento empresarial, inovação, mudança. Então, a gente colabora para as pessoas ficarem melhores, para as pessoas melhorarem, se desenvolverem, se capacitarem e o SeGente traz isso. Você falou inovação, mudança é a palestra do Schneider, né? Exatamente, a palestra do Schneider. Não é à toa, né? Por isso que foi escolhido, por isso esse tema e nesse momento que nós estamos, que eu acho que precisa muito, todas as empresas. É, eu ainda até brinquei com ele na entrevista e falei assim, bom, falando de inovação agora, o que mudou na mudança? Porque a gente escuta falar de mudança há 40 anos, está sempre mudando, né? Quer dizer, na realidade, inovar é preciso todo dia, né? Toda hora, nesse país que a gente está, nesse momento que nós estamos, não tem como ser diferente. E o SeGente e a CCLI também pregam muito isso, a inovação no seu DNA, né? Trazer coisas novas para a gente poder fazer diferente e poder melhorar. Bom, o empresário que quiser conhecer o SeGente, como é que faz? SeGente, nós ficamos dentro da CCLI, temos o nosso site, temos vários cursos abertos, a gente tem tanto curso em company também, a gente faz cursos dentro das empresas, as empresas nos procuram e a gente faz cursos modelados para, sobre medida, para cada empresa e também estamos nos cursos abertos, que daí qualquer profissional pode participar. Então vamos comemorar, né? Muito bom, obrigada por você estar aqui. Obrigada a você e vamos comemorar. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, Luiz Felipe, com André, estamos todos doentes ou não? Sempre fomos, né? Tanto é que a gente acaba morrendo sempre, mas isso é mais uma piada de mau gosto. Na verdade, assim, o tema de hoje, de Araninha da Felicidade, é claro que é normal a gente querer ser feliz, mas hoje existe uma certa obsessão, né? Você tem que estar o tempo inteiro jovem, você tem que projetar uma imagem mentirosa no Facebook, você tem que fingir que você está sempre satisfeito com o que está acontecendo com você, que você vai ser sempre capaz de se inventar o tempo inteiro. Isso é mentira, né? Todo mundo cansa, uma hora você não tem mais paciência. E a tirania da felicidade é justamente isso. Não é a busca, digamos assim, normal de felicidade que se tem desde a pré-história, compreendida como uma vida menos sofrida e tal. A tirania da felicidade é uma obrigação de que você tem que estar alegre o tempo inteiro, sorrindo, projetando imagens de sucesso. Então, seja sempre muito bem-vindo ao Rio Preto e boa palestra com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado.